Fora que agora eu também não consigo deletar o objeto Pronto Cara, eu sou muito ruim pra colocar itens nesse jogo De verdade, nem tô zoando Coloca a vidraria aí, é nóis Tem o Thermor Whatever aqui ainda Meu Deus, isso é caro Vamos colocar outra mesa aqui Em teoria essa mesa atrapalha ali, né galera? Em teoria Vamos colocar ela ali Vamos colocar o Thermociclador Vamos colocar o He Beleza, colocou tudo lá Pia de laboratório Ah, tem que ter numa mesa também Meu Deus, quantas mesas tem que ter isso aqui? Tá zoando? Coloca a mesa aqui Coloca aqui, parece seguro nesse canto A pia Acho que tá ok Ficou bonito e ainda sobrou 23 mil Significa que provavelmente dá pra montar isso aqui também Vamos tentar montar mais ou menos o mesmo esquema, tá? Colocar a mesa de laboratório aqui Que eventualmente nós vamos precisar Aparentemente nós temos que ter o estoque de amostra Vamos seguir o mesmo padrão aqui A lixeira amarela, perfeito Incubadora microbiológica Tá bom Isso aqui vai no chão também Interessante Diferente da outra, né? Diferente da outra Vamos colocar aqui Incubadora Perfeito Tem um microscópio aqui A gente coloca Exaustor Não tô gostando Vamos colocar aqui em cima Colocou o exaustor aí Nós Tem a vidraçaria pequena Coloca aí Tem que ter a pia de laboratório Aqui no canto Seguindo o mesmo modelo, tá? O mesmo modelo E agora só falta Só falta Vamos colocar duas mesas aqui Normais Uma Duas Tá no lugar errado Tem que ser mais pro canto Perfeito E agora Nós vamos vir aqui Colocar uma cadeira aqui Porque ninguém merece trabalhar em pé, né? Não rola O bom que Vai abrir a porta aqui pra entrar o paciente Devia dar de cara com a mesa aqui, né? Já bate ali Dali não passa Vamos colocar isso aqui Beleza E vamos colocar a impressora Meu Deus Perfeito Maravilhoso Maravilhindo Tamburente na frente dos equipamentos Beleza Vamos colocar então Colocar uma aqui Aumenta até o conhecimento do residente durante o plantão Exatamente, cara O cara chega ali e fala Caramba, é uma cadeira gamer ali Os caras são pró Baixa o Dota aí Baixa o Europa Baixa o Hearts of Iron Vamos invadir a Rússia Dá gol no plano, hein? Cara, quando eu fiz faculdade Em 2006, né? Que eu entrei na faculdade A galera Os laboratórios da universidade Eles eram bloqueados, cara Eles eram bloqueados Tinha Tinha VPN Enfim Eram completamente bloqueados A galera dava um jeito Eles conseguiam dar um jeito De burlar todo o sistema de segurança Dos laboratórios Era insano o negócio O aluno é o cão, cara Sério De verdade O aluno é muito cão Eles davam um jeito De burlar a segurança do laboratório Pra instalar a Counter-Strike Então começava as aulas Certo? A galera ia Sentava no fundo Abria o Counter-Strike Ficava jogando entre si O professor lá na frente Dando aula Coitado, né? Coitado lá Tentando dar aula na frente Eu sei Porque eu passo por isso hoje Então é como a gente É coitado do professor E a galera insana Jogando Counter-Strike Aí o professor desconfiava Ele vinha ali, né? Dar uma olhada O que que tava rolando O cara só metia um Alt-Tab lá Entendeu? Pá, Alt-Tab Tava lá Na apresentação do professor Tudo tranquilo Sossegado Aí o professor saia de novo O cara Pá, Alt-Tab de novo E... Ia jogando, cara Muito insano Muito insano Eu não fazia isso De verdade Eu era meio Eu era meio não Era bastante CDF Nessa época Eu não fazia Eu não jogava Enquanto eu tava tendo aula Eu jogava depois Quando não podia ter aula Quando não tava tendo aula, né? Eu ficava o dia todo Na universidade Então, acabava que sempre Sobrava um tempinho ali No primeiro semestre Era sossegado pra fazer isso Mas... Mas era muito insano Tranquilo Então, essa aqui é a área de espera Tá? Da parte laboratorial Perfeito? Acho que tá pronto, né, galera? Nosso laboratório tá pronto? Acho que tá Faltou aquela parte ali do fundo O que a gente vai fazer Quando a gente tiver mais dinheiro, tá? Só pra ter certeza Vamos clicar aqui E ver se faltou alguma coisa Eu cliquei no lugar errado Vamos clicar aqui E ver se faltou alguma coisa Não Depósito de limpeza Eu tenho que fazer com todo mundo? Não, né, galera? Preciso? Não preciso, né? Um depósito de limpeza Apenas é o suficiente, certo? Dá pra copiar o corredor inteiro Uau! É verdade Eu deveria ter colocado Como um blueprint É verdade Mas tudo bem Porque se não Eu ia ter que rotacionar a área Ali vai ficar espelhada, entendeu? Tem que fazer pra todo mundo Eles vão prioridade Pro setor que tu criou Mas pode limpar o resto Quando sobrar tempo Então, beleza Então, por enquanto Deixa assim Nosso hospital é pequeno, tá? Eventualmente a gente cria Uma coisa por setor Tá ok? Tá ok, né, galera? Tá de boa, né? Porque essas áreas aqui Elas podem servir Deixa eu colocar Um corredorzinho aqui Como sendo Dessa ala também, tá? Esse corredor aqui Deixa eu passar Dessa ala O corredor aqui de baixo Provavelmente vai ser outra coisa Nessa região aqui E eventualmente Essa sala de espera A gente vai diminuir ela Um pouquinho Tá bom? Vou acentuar a limpeza Faz uma sala Pra limpeza Com várias zonas Dentro Tá, eventualmente A gente faz isso Porque se eu quiser Colocar um depósito de limpeza Aqui, por exemplo Eu vou diminuir A outra zona, né? Então não necessariamente Isso aqui vai ter tudo Que essa sala precisa Eu não sei Eu não gosto muito Dessa ideia de uma sala Só Sei lá, não sei Tá? Vamos pensar sobre isso aí A gente pensa Numa organização Um pouco melhor Tranquilo Não menos importante Eu tenho que mudar O piso aqui Certo? A gente tem que mudar o piso Tem que colocar padrão Tá zoando? Coloca o padrão aqui Beleza Bonito, né? Bonito, bonito, bonito Isso aqui vem aqui também E nós vamos colocar Esse padrãozinho aqui também Dividindo a faixa de espera Como se fosse uma faixa de espera Aqui, sacou, galera? Pronto É como se fosse uma linha Da onde você tem que ficar esperando Então ali Está zoneando A espera Certo? Certo, né? Bonito Legal Perfeito Tranquilo Tranquilex Então, vamos deixar essa área Essa área livre aí Do nosso hospital E agora só falta contratar Deixa eu só ter certeza De uma coisa Ah, sabia Porta aqui Tá vendo, galera? Aqui em cima A parede, perdão A parede ali Ela tá zoada Então, deixa eu fazer a cópia Dessa parede aqui Vamos passar pra cá Beleza Ok Beleza, beleza, beleza Tranquilo Tranquilex Então, beleza Faltou alguma coisa? Não, né? A gente já pode soltar Pode só contratar nossos caras aqui Certo? Acho que não faltou ninguém, não Eu tenho que contratar os técnicos Vamos contratar os técnicos diurnos aqui Isso aqui é a área de que mesmo? Laboratório de microbiologia Então tem que ser um cara Bom em bioquímica É isso? Ter neurologia Cara, ter neurologia Não necessariamente É bom pra gente, certo? Eu não entendo Esse personagem aqui Ele ganha 282 Esse personagem aqui Ganha 283 Só que esse cara Tem 98% De bioquímica clínica Esse cara aqui Ele tem 65 Só por causa da neurologia Habilitada? Só isso? No espírito escondido O que você tem? Mora longe E pés limpos Pés limpos é bom Ou mora longe Não é tão bom Cadê as janelas, Waka? Porque essas outras regiões Em teoria Nós ainda não estamos usando Então deixa fechado E eventualmente a gente coloca Janelas a gente vai colocando Conforme a gente for usando Vai dar certo Pega só o que é importante pro lab Beleza Então eu acho que é Eu acho que é microbiologia Então vamos contratar a Ingrid Aqui pra esse Perfeito E aqui do outro lado Nós vamos contratar Esse cara com 71% Vamos ver o salário Tem outro com 76 aqui 343 136 136 um pouquinho melhor Não faz pausa Boa Gostei desse cara Bruno Gonçalves Beleza Tá contratado Bioquímica que importa mais nada Beleza Fechou Tá certo galera? O jogo dispousou sim Apertar nada Uau Insano Espero que esteja correto galera Espero que esteja correto Vamos olhar aqui Tá correto Tá funcionando Tá tudo funcionando aqui em teoria Já tá no Dr. Moj Não O que que eu vou fazer galera? Os pacientes que entrarem aqui Eu vou colocar que eu vou cuidar Eu vou colocar que eu vou cuidar Todos os pacientes que entrarem nesse laboratório aqui Todos os pacientes que entrarem nesse laboratório aqui Nós vamos cuidar deles Tá? O paciente que entrar no outro laboratório O outro médico se vira Mas esse laboratório aqui nós vamos cuidar Isso é basicamente Dr. Moj Então beleza Clica no médico nele Seleciona que você Você que vai Quem dá Ah boa Boa, boa, boa Vamos ver aqui Eu acho Eu não me lembro Onde que eu clico Não é medicina geral Não é diagnóstico avançado Onde que era? Tinha um negócio aqui pra controlar Se a opção dos favoritos Não, não era isso Eu me lembro que tinha um lugar Que clicava aqui na ficha Mas não me lembro onde É por paciente, né? Não, mas Aqui embaixo Não, eu acho que é I don't know Isso aqui são as funções Eu acho que vai ser por paciente mesmo Tá? Vamos esperar os pacientes chegarem A gente vai ficar aqui observando E os pacientes que chegaram A gente vai dar os diagnósticos Eu não sei o que eu apertei Não tenho a mínima ideia O que eu apertei Ambulatório começou A galera já tá trabalhando Aparentemente a outra pessoa ali Não chegou ainda, né? A pessoa ali, ó Cadê? Não chegou Ah não, tá aqui, ó Tá aqui descansando Beleza? Então se o cara Aqui, ó Esse cara aqui É o primeiro É o primeiro Daniel Alves, inclusive Cara, tinha que ter um jeito De renomear esses caras Quem quer ser o nosso primeiro paciente? Essa é boa Essa é boa Essa é linda A gente não vai renomear os médicos Nós vamos renomear os pacientes Quem quer ser o primeiro paciente? Quem acha que vai dar certo? O Fábio Ai, ai O Fábio Então vai ser o senhor Fábio Fábio Siqueira Soqueira Ups Siqueira Pronto Tranquilo Então o senhor Fábio É o primeiro A ser tratado aqui pela gente, galera Nunca erramos, tá? Nunca erramos O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui Eu, paciente padrão Controlado pelo jogador Pronto Controlado pelo jogador Esse paciente aqui Então o que que Vai tomar a vacina? Olha só Processo por erro médico Não, não vai ter erro médico não Relaxa O que que nós vamos fazer primeiramente, galera? Primeiramente a gente tem que escutar o paciente, né? Ver o que que tá rolando Isso aqui já vai eliminar um monte de problemas A gente tem que ver o que que tá rolando E o melhor é que assim Você não sabe nada do paciente Cara, olha isso aqui Isso aqui é o sistema de saúde brasileiro Olha só O cara tá entrando na porta O médico tá vendo ele entrando ali Do lado da pessoa limpando, né? Ele tá vendo ele entrando ali E ele já olha assim Acho que é lúpus Não, melhor, melhor Acho que é febre traumática aguda Reumática aguda Não, não Pensando bem É pleurisia Eu nem sei o que é pleurisia Condição que ocorre Quando as membranas ao redor dos pulmões Ficam inflamadas Ah, não Eu sei sim Eu sei sim Enfim Né? Nomes complicados Mas é isso Tem recepção? Tem, tem Recepção tá aqui embaixo Então, beleza Então, vamos primeiramente escutar O que que tá rolando com o cara, né? Oh, God Para de zoar O que? What? Volta o jogo Sai disso aqui Despausa Tá, vamos avaliar aqui Procedimentos terminaram Então, ele basicamente não Não relatou nada, né? Ah, eu tenho que colocar os banquinhos aqui Pra galera sentar Ele não relatou nada Certo? Não, eu tenho que... Ah, tá Foi só a triagem que ele fez Vamos diminuir a velocidade, galera Vamos diminuir a velocidade Tá muito rápido Tá? Vamos diminuir a velocidade Tá muito rápido Teve febre? Tá ali? Ah, teve mesmo Febre, dor de cabeça Beleza É verdade Mas tá relatando agora, né? Na triagem ele relatou isso Vamos conversar com o cara Fizemos a amnese Vamos pausar aqui Tá Febre, dor de cabeça Oito sintomas Tem algumas coisas disponíveis Mas não muitas Então vamos fazer o exame físico Cadê? Se bem que o exame físico Não vai adiantar nada, né? E aí, o que a gente vai fazer? Ah, estresse por audiência Grave e aguda E aí, galera? O que a gente vai fazer? Usando a triagem Amnese Descobrir um dor de cabeça E febre A única coisa que o paciente Relatou, né? Ah, e aí? Pau, pau, pescoço? A escultura torácica Diz que ele tem lupes E ganha grana Tempo é dinheiro Próximo Ah, passa uns remédios E boa, né? Antes de mais nada A gente já pode receitar Algumas coisas aqui, né? O cara tá com febre E dor de cabeça Você já pode Receitar um analgésico Mas antes de receitar Um analgésico, tá? Antes de falar pra esse cara Vai ali, compra um remédio Tá de boa Já que é só isso Você tá sentindo Né? Já quer pôr a mão em mim Não adianta Vamos fazer o exame físico, tá? Vamos fazer o exame físico Se bem que o exame físico Não tem nada a ver aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos fazer nada Fala, moça Senta aí na maca, meu querido Senta aí que é nóis Antes, deixa eu colocar aqui também Que eu vou esquecer Eventualmente Os tamburetezinhos Cadê as cadeirinhas De escrivaninha De laboratório Não, eu quero Eu quero Cara, cadê As cadeiras de escritório Aqui Ó, em teoria Se eu colocar aqui Funciona, né? Mesma coisa Se eu colocar aqui, certo? Em teoria Em teoria Aqui já tem, ó Aqui já tem E aqui também Tá? Beleza Então é isso Então temos cadeira Pro próximo paciente Vamos ver o que vai rolar aqui Escuta o coração do Fábio Ver se tá tudo certo Vamos ver se o Fábio Tá com o coração bom Hoje ou não Uau Tem um monte de coisa Pra fazer mesmo, né? Boa, boa, boa Boa, boa Bem observado De volta mais ódio Terminando o exame aqui Não detectamos sintoma Nenhum novo Tá? Então vamos fazer A escuta torácica, né? Por quê? Pra ver se o cara Tá com pulmão limpo Coisas desse tipo Tá? Então é importante E depois a gente vai Fazer o exame do ouvido Medir a temperatura E fazer a rinoscopia Que pode ser sinusite também, tá? Isso aqui pode ser sinoma de sinusite Eu tenho sinusite pra caramba, então Dar a rinoscopia já? Não, menos, né? Menor número de exames possíveis Tranquilo Isso aqui é coisa simples, né? Coisa simples É medir É tudo aqui dentro Tudo é ele que vai fazer Tosse produtiva Então o cara tá com problemas no pulmão Medir a temperatura não era necessário Porque ele já falou que tinha febre Não era necessário Não sei por que eu fiz isso Mas tudo bem Medir uma temperatura ali E agora vamos fazer a rinoscopia Pra ver como é que tá dentro Mas dependendo Esse cara aqui vai ser um pouco mais complicado Vamos terminar aí Ver que vai aparecer mais alguma coisa Ó, já apareceu Amigdalite bacteriana Cara, eu sou um médico muito bom Fala sério É porque ele já tava fazendo Eu não tirei porque ele já tava fazendo Olha isso Muito bom Dá 140 aí Fábio e a nós Diagnóstico tá aqui Toma Um antibiótico Toma um analgésico lá Pra passar a dor E toma um antitérmico Pra passar o negócio E toma um xarope Toma tudo É isso Sai daqui cheio de remédio É nóis Fábio Vai embora Vai embora e cura-te Cura-te e anda-te Lupus pra amigdalite Pode não ser isso Que ele tem 6 sintomas Pra descobrir É verdade Mas tá 100% Só tá com a dor Pode ser covid Pode ser covid Pode ser Mas já receitou aqui Já chegou em 100% do negócio Vai embora É isso Aquele abraço Fábio Próximo Virose É isso Pior que eu nem tô zoando Esses sintomas aqui Podem ser covid Tá Nem zoeira não Realmente pode ser Acho que talvez Congestão nasal Não encaixa Oh no O chão daqui Tá diferente do daqui A gente vai ter que mudar depois Tem aquela DLC da farmácia Receita um monte de remédio Ganha uma grande vendendo Cara Eu não sei se eu tenho A DLC da farmácia Pra te ser muito sincero Eu acho que eu não tenho Porque eu não vi Lugar pra construir ela Tá Nos negócios prontos aqui Modelo de sala O que que seria? Seria modelo de sala de CTI? Não Laboratórios? Não Sala cirúrgica? Não Departamento de doenças infecciosas? Também não Eu realmente acho Que eu não tenho ela ainda Tá Lá em serviço? Na gravata? Cadê a gravata? Aqui gravata Depó Ah eu tenho a farmácia Yes Então sim Nós temos E cabe direitinho aqui Não acredito Olha que coisa mais linda Obviamente a gente vai fazer Nossa própria farmácia Galera Pelo amor de Deus A gente não vai usar Uma farmácia pronta Não é possível A gente usar uma farmácia pronta A gente vai fazer uma Muito mais legal Sim a porta é na lateral Eu já fiz esse espaço Que pensando nisso Eu só não sabia Que eu tinha acertado No exato tamanho Cara Pera aí Como é que Vamos lá Serviço Quero ver isso Farmácia Qual que é o tamanho disso? Ah tem que ser 3x2 Na verdade pode ser pequenininha Então a gente pode fazer Uma área de farmácia gigantesca Aqui ó Pum Vamos fazer nossa farmácia O que vocês acham galera? Eu tenho 61 mil Eu ganhei dinheiro de alguma forma Nem vi Eu tenho que fazer nossa farmácia gigantesca E aí Eu tenho que fazer nossa farmácia gigantesca